E um motociclista morreu depois de bater contra um carro na rodovia Dom Gabriel Paulino Couto. O acidente aconteceu hoje de manhã na altura do Parque Lóis Chaves, em Jundiaí. Segundo a concessionária AB Colinas, que administra o trecho, o motociclista atingiu a traseira do veículo, que estava em baixa velocidade. Por causa da saída do feriado de 15 de novembro, o trânsito estava lento no local. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.